Música No primeiro trem da linha E deixei tudo que tinha Em Santa Helena da Serra Eu deixei o rio e a fada de soltar A serenada e o rosto fosse Da terra Do ravinho de Ortebrã O que pagou A maior rei em Santa Helena da Serra Vim, vim, vim Eu vim buscar outra riqueza Trouxe a mala e a cerveza Diz que tudo era melhor A meu Deus que te canto Ver meu povo sobretanto Santa povo é ao meu redor E hoje, ai hoje dói uma saudade Pela sua, da cidade Vim, me integrar Mas eu vou levar a cena Para minha Santa Helena Eu vou deixá-la na educação Vou embora, vou embora Vou partir na mesma hora Vou voltar pra minha terra Amanhã, de manhãzinha No primeiro estregaria De Santa Helena da Terra